Ate-a Querida-dها, sass, Então esta-a tampando o ciroco eles No BXI O cadastro tava tentando secar aqui ou em carro Totalmente de 253 cv, com 257 binários, tem aquelas brincadeiras todas, muitas giras que o pessoal agora gosta. Toda a gente gosta, não é? Tiros, anti-leg, anti-leg, neste caso é anti-leg, é lanche de control, anti-leg em engandamento. Hã? Saiu a curva? A sério? Ok, ele está a dizer isto porque nós colocámos o que é trazer dentro das células, e na primeira passagem, quando colocámos o coláxio de control em funcionamento, ele também deu e saiu pelos cabos fora. Também depois posso indicar o vídeo para não perceber como é que ficou, ficou demais. Quem disse que eu sempre carrega, ia se fazer igual. Está aqui, um bocado, para se fascinar, não é? Tá, neste momento então, com a língua Polinópolis, em incidente da Bolímpia, temos a parada com a pálvula aberta, nós conseguimos sacar, com uma demissão, com um fake, temos aqui, 353 cv máximo, prontos. Vamos mostrar agora aí, um bocado na veia, e ele abaixar um bocadinho. E aí 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 Obrigado.